e fala pessoal beleza tá começando mais um vídeo nesse vídeo aqui eu vim mostrar como adicionar sua conta da caixa econômica e federal no google adsense para você poder receber seus pagamentos beleza então a primeira coisa que é que você tem que fazer você tem que entrar aqui no site ó vocês vão aqui vou nessa estrela aqui aí faça seu login seu login vou fazer o login aqui e voltear beleza pronto já fiz o login aqui como vocês podem ver e tá aqui a página inicial né pra você está adicionando aí a sua conta vocês vão aqui ó nesses três pontinhos na página de saldo aí vão em visualizar pagamento espera aí aparecer bom aqui vocês vão aqui em gerenciar a forma de pagamento ou então se você não tiver nenhuma conta já ligada vai aparecer lá adicionar a forma de pagamento como eu já tenho eu vou em gerenciar pronto eu tenho essa conta aqui que é a principal essa conta aqui para adicionar uma conta nova vocês vão aqui ó então aqui é opcional é opcional precisa colocar nada o nome da conta é vocês vão observar o nome de vocês como é que vai estar no status no no extrato beleza é um exemplo que se eu colocar meu nome assim ó ele não vai aceitar beleza então o que é que vocês têm que fazer aqui deixa eu colocar logo aqui não assim é um acento vocês vão selecionar esse texto todo aqui ó e vai deixar ele todo maiúsculo beleza deixou ele todo maiúsculo é o google adsense já aceitou é o nome do banco vamos supor aqui se você colocar a caixa econômica federal ele não vai aceitar mesmo que você coloque sem acento e em maiúsculo aqui ele aceitou caixa econômica federal mas você pode colocar assim também ó loterias não cadê loterias não cadê loterias caixa e lá aceita também normal beleza vocês podem colocar tanto loterias caixa quanto caixa econômica federal bom então depois que você colocar isso aí o shift não sei como é solete isso aqui mais nessa parte aqui é vocês vão colocar o que é isso aqui ó beleza se fx brsp tem um aplicativo que ajuda vocês também que esse aqui ó vocês vão aqui nessa opção ó aí escolhe cadê br brasil e procurar aqui da caixa tem vários bancos aqui como vocês podem ver mas da caixa econômica vai estar aqui cadê caixa econômica federal tá vendo caixa econômica federal tá vendo vocês podem colocar tanto até o esp quanto pode colocar esses três x também beleza assim então ó c fx brsp c fx brsp vocês podem colocar assim ou se quiser colocar com os três x também pode colocar beleza ela aceita os dois tanto com os três x quanto são x o iban o iban é vocês vão estar primeiramente precisando do espb é eu vou até mandar o o link para vocês aí é de cada página dessa aqui para vocês poder visualizar beleza então vocês vão o espb é esse aqui ó e esse que já tá aqui porém é o que é que a gente vai fazer vocês vão baixar esse arquivo a abrir e aí navegador fazer o download e vou abrir ele aqui o da caixa econômica federal o espb como vocês podem ver aqui ó vai tá caixa econômica federal aqui ó caixa econômica federal vai ser esse número aqui ó vocês vão copiar aí vão entrar aqui nesse link iban gerador de iban vocês vão abrir ele para gerar o iban no na conta de vocês vai estar a agência conta e vocês vão colocar o espb que é esse código aqui que a gente encontrou é nesse arquivo pdf aqui ó caixa econômica federal que é o espb vocês copiaram lá colocar aqui colocar a agência no caso do meu aqui é 35 71 que é aqui da minha cidade a conta vamos supor que ela vem parece que é sete dígitos aí tem um traço dígito 8 é dígito tal vamos supor aqui 0 0 0 0 são 4 5 6 7 aí dígito tal entendeu depois disso vocês é só ir aqui e gerar que ele vai estar gerando beleza aqui pra vocês o que vocês vão fazer vocês vão aqui copia e vai até o o site lá cadê aqui o iban vocês vão copiar nessas colocar nessas duas áreas aqui beleza esse aqui não aceitou porque não ao certo eu não vou colocar também o meu porque eu já tenho a conta adicionada e também eu não quero trazer problemas pra mim beleza negócio de clonagem de conta essas coisas eu não quero que ninguém faça isso comigo beleza então eu não vou colocar informação nenhuma minha aqui só essas últimas coisas aí beleza então é só resumindo o nome da conta vocês têm que ver no status no extrato como é que tá o nome de vocês sempre vai vindo em maiúsculo e sem acento e sem acento beleza é o nome da do banco vocês podem colocar tanto assim quanto eu teria caixa aqui no sift que eu não sei como é que se soleta essa porra aqui mas vamos deixar assim nessa área aqui vocês podem colocar tanto esse código quanto com os 3x no final beleza e para gerar o iban vocês vão precisar do ispb que vai estar disponível nesse arquivo em pdf que eu vou até colocar aí no na descrição para vocês vocês vão copiar se caso de vocês for da caixa vocês vão copiar aqui aí depois de copiar vocês vão entrar nesse link aqui ó do iban beleza depois que vocês abrirem ele vai direto para essa página aí vocês colocam a agência do banco de vocês coloca é a conta que vai ter no máximo aí oito números é sete números com um dígito beleza e o ispb é só vocês copiar o que está no arquivo pdf colar aqui beleza depois disso é só gerar e vai aparecer aqui embaixo apareceu aqui embaixo copiou fui lá no google adsense colocou aqui eles dois e tranquilo então galera é isso aí espero que vocês tenham gostado do tutorial ah e só outra coisa aqui assim que vocês adicionar a primeira conta bancária lá ela vai vir aqui nessa opção principal ela vai vir nenhum beleza então o que é que vocês têm que fazer vocês vão clicar quando aparecer nenhum aqui quando vocês terminar de adicionar a conta e tudo mais vocês vão aqui nenhum aí vai ter nenhum em principal aí vocês vão ir em principal e vai essa conta ficar a conta principal para fazer a transferência beleza então galera o vídeo de hoje foi isso aí espero que vocês tenham gostado tenham curtido se vocês gostaram deixa o like comentem compartilhe se inscreva se você ainda não é inscrito então é isso aí galera muito obrigado pelo seu acesso até o próximo vídeo e tchau